. . . . . Olha o resultado dela. Baixou um pouquinho. Ela estava muito fechada, muito sombreada. Eu fui, como vocês podem ver, aqui. Eu tirei alguns brotos, tirei algumas folhas. Porque o excesso também evita, fica muito escuro. E aí não pega sol aqui. E o melhor fertilizante é o sol. Então, se não pegar sol nas ramas, nem na folha, não produz muito. Então, por enquanto, o resultado é esse. Depois, se vocês quiserem ver, vou deixar na descrição do vídeo. O resultado do pé de maracujá. Parece ser uma selva, né? Então, gente, se inscrevam no canal, curtem, comentem e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.